Olá Curioso! Você com certeza já assistiu ou conhece a famosa história do navio Titanic, um filme premiado com uma história bonita, clássica e extremamente emocionante. No vídeo de hoje vamos apresentar a história e todas as relíquias encontradas dentro do navio que naufragou e foi inspiração para um dos filmes mais famosos da nossa história. Afinal, o que é o Titanic? Um filme? Um navio? A resposta é os dois. Geralmente quando falamos ou escutamos o nome Titanic automaticamente já lembramos do famoso filme que por 11 anos contou com a maior bilheteria da história do cinema, um filme mundialmente premiado. O filme que podemos considerar épico é um filme de romance e drama norte-americano, dirigido, co-produzido e co-editado por James Cameron. É uma história de ficção inspirada na história do real RMS Titanic, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O filme conta uma história de romance baseada em membros de classes sociais diferentes, que se apaixonam durante a viagem inaugural do navio em 1912. Apesar de ser uma história com personagens fictícios, o filme conta com personagens considerados figuras históricas. Gloria Stewart interpreta Rose Idosa, que narra o filme, e Billy Zane interpreta O Noivo Rico de Rose. A produção do filme começou em 1996, quando Cameron filmou os verdadeiros destroços do RMS Titanic. As cenas modernas foram filmadas no academic Miss Slav Keldish, navio de pesquisa russo que Cameron usou como base para filmar os destroços. O filme foi financiado pela Paramount Pictures e pela 20th Century Fox. Na época, o filme foi o longa-metragem mais caro já produzido, com um orçamento de aproximadamente 200 milhões de dólares. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânicos operado pela White Star Line, e construído pelos estaleiros da Harlan and Wolf, em Belfast. Sua construção começou em maio de 1909, projetado para ser o navio mais luxuoso e seguro de sua época, gerando lendas de que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton com destino a Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando na França e Irlanda. Colidiu com um iceberg no dia 14 de abril, às 23h40, naufragando na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação, que permanecem em vigor há mais de um século depois. Os destroços do navio foram procurados por décadas, até serem encontrados em 1985. Encontrados a 3.843 mil metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudoeste de Terra Nova, no Canadá. Até hoje, o Titanic é um dos navios mais famosos da história, com seus destroços atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos. Até a descoberta, acreditava-se que o navio havia afundado inteiro, e através dos anos, vários planos foram surgindo com a esperança de levantá-lo do fundo do mar. Mas nenhum deles virou realidade, e por várias décadas, muitas expedições foram organizadas para encontrar o navio. Porém, somente em 1º de setembro de 1985, uma expedição liderada por Robert Ballard finalmente localizou o navio. A equipe constatou que o Titanic tinha se partido em dois antes de afundar. A proa e a popa separadas estão a 800 metros de distância uma da outra. Ambas as sessões atingiram o fundo oceânico em alta velocidade, fazendo com que a proa se amassasse e a popa desmoronasse completamente, sendo a proa a parte mais bem conservada, e ainda tem um grande número de partes interiores intactas. Já a popa está completamente destruída. Nos destroços foram encontrados milhares de itens, como pedaços de embarcação, mobílias, louças e artefatos pessoais que caíram do navio enquanto ele afundava. O campo de detritos também é um local de descanso final de várias das vítimas do Titanic. A maioria dos corpos e roupas foram consumidos por bactérias e criaturas marinhas, deixando apenas pares de sapatos como o único sinal de que os corpos estiveram ali. Todos os destroços do Titanic têm sido visitados por vários times de exploradores, cientistas, cineastas e turistas. Inúmeros itens têm sido retirados para conservação e exibição pública, e os restos do navio se enquadram no escopo da Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. Aqui vão algumas curiosidades que ninguém sabia sobre o famoso navio. Constata-se que 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo do Titanic. Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois, a quase 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Existiu um sobrevivente japonês do Titanic, mas quando retornou a sua terra natal foi chamado de covarde, pois deveria ter morrido com os outros passageiros. Os barcos salva-vidas não estavam com sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivessem, seria possível salvar 53,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% sobreviveram. O filme ganhador do Oscar, baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a construção da embarcação. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Estima-se que o iceberg que causou o desastre em 1912 começou a se formar em mil anos antes de Cristo. Assim como foi retratado no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de duas horas enquanto o navio afundava, na tentativa de acalmar os passageiros. O diretor do filme, James Cameron, realizou 12 expedições e mergulhos aos destroços do verdadeiro Titanic, ficando mais tempo no navio do que os próprios passageiros da embarcação. O filme, baseado na tragédia, é um dos filmes que mais ganhou o Oscar na história, com 11 estatuetas. Charles Jowen, que trabalhava na cozinha do navio, conseguiu sobreviver na água por duas horas em temperaturas abaixo de zero, porque seu organismo estava com excesso de whisky, fazendo com que seu corpo se mantivesse aquecido durante tempo suficiente para o resgate. E aí, curiosos, o que vocês acharam de toda essa história do Titanic e suas curiosidades? Me conta nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, e valeu! Você provavelmente já ouviu falar em coisas um tanto quanto curiosas, casos bizarros e até mesmo sombrios de mortes, suicídios, desaparecimentos, etc. Um dos pontos mais estranhamente bizarros nesse assunto é o famoso Hotel Cecil. Um dos pontos mais estranhamente bizarros nesse assunto é o famoso Hotel Cecil.